Ora boas pessoal, tenho aqui mais um vídeo com as minhas aquisições do mês de Janeiro. Comprei muita coisa, algumas compras, algumas trocas, cerca de 12 jogos e duas consolas. E vou-vos falar dos preços, onde os comprei, em que sites, e vou-vos falar sim dos preços assim por alto. Porque não me recordo muito bem de todos os preços, de todos os jogos. E como são muitas coisas, vou-vos tentar dizer assim por alto, mais ou menos, para terem uma ideia. Então vamos começar pelas consolas. E então começamos aqui pela Dreamcast. Ora bem, a Dreamcast estava em casa do meu primo. Ele tinha lá a Dreamcast. Ele pensava que não funcionava a consola. Isto foi um amigo dele que lhe deu, que encontrou lá em casa também. E eles experimentaram e a consola, pelos vistos, não funcionava. Ele entrou-se-na, estivemos a experimentar e ela realmente funciona. Só que como não temos o cabo, o cabo-scarte, temos aqueles cabos antigos, que eu nem sei como é que ele se chama. Os cabos de antena. Tivemos que sintonizar os canais. E então encontrei o canal para jogar Dreamcast. A Dreamcast está a funcionar. Ela está um bocado arranhada, porque já tem uns aninhos valentes. E eu já tive uma, quando era mais novo. Na altura tinha uma Playstation e troquei-a por uma Dreamcast. Troquei com um amigo meu. E não me arrependi. Tinha grandes jogos da Dreamcast. Para mim é uma das melhores consolas de sempre. Porque, pelo que sei, eu não sei muito sobre Dreamcast, mas penso que foi a primeira consola com internet. Com ligação internet. E tinha grandes jogos, como o Metropolis Street Racer, o Shenmue, o Jet Set Radio, o Fantasy Star Online. Tinha imensos jogos, muito bons. Só que infelizmente a Sega não continuou a fazer, a produzir jogos, para a Dreamcast, ou fazer Dreamcast, não sei bem. E é uma pena, porque é uma excelente consola. De seguida. Playstation. Esta, para mim, é a melhor consola de sempre. Esta Playstation, já tinha uma, mas estava variada. Mas quando era mais novo, tinha. Foi a minha segunda consola, a minha primeira consola, foi a Mega Drive. E a minha segunda consola, foi a Playstation, foi a onde mais me diverti. Até hoje. Foi um dos meus melhores jogos, que marcaram a minha infância. Tive a minha Playstation no Natal de 1999. Foi uma oferecida pelo meu irmão. Traziu o jogo Gran Turismo. Que é um dos meus jogos preferidos. E comprei isto na TV Games. Uma loja que fica no Centro Comercial Sirius, na Boa Vista. Consola completa, com um DualShock, original da Sony. Os cabos, o cabo de cartes, tudo completa. Por 9 euros. Eu achei que foi um bom preço. Por 9 euros. Sempre posso jogar os jogos que tenho na Playstation 1, na minha coleção. Sei que podia jogar na Playstation 3, mas assim vou poder jogar na Playstation 1, porque sempre tem mais piada. Ora bem, de consolas estamos falados. Agora vou-vos falar dos jogos. Vamos começar aqui por um jogo para a PSP. O Gran Turismo. Eu já tenho o Gran Turismo da PSP. Mas é a versão de Collector's Edition, que até por acaso tenho aqui à mão. Se quiserem possam-vos mostrar. Se não quiserem, vou-vos mostrar a mesma. Collector's Edition do Gran Turismo. Que a capa é verde e branco. Como podem ver aqui, é a cores. Como eu já tinha a edição de colecionador, mas queria a versão normal, porque eu sou um colecionador de Gran Turismo. Tenho todos os Gran Turismos. Tenho vários Gran Turismos. Várias edições. E este comprei, fui à game, estava a 5 euros. E o jogo está muito bom. Tem excelente estado. Tem o manual, tem o UMD. Tinha o selo, mas como eu não ligo ao selo, mas por 5 euros, foi uma boa compra. Agora jogos, mais dois. Playstation 2. O Lord of the Rings. O Regresso do Rei. Isto, no meu meu, eu tinha este jogo. E ele encostou-me. Na altura gostei do jogo. Era um jogo de ação muito fantástico. E para quem é fada de 100 anéis, acho que é obrigatório. Eu adorei o jogo. Só que este jogo, comprei no Ebay, acho que foi uma compra. Eu comprei este jogo por cerca de 6 euros ou mais. E este dia, fui à game, ele estava lá a 5 euros. Por isso isto não foi uma boa compra. Ainda por cima a caixa está toda suja. Mas enfim, todos os negócios, nunca podem correr bem. Nem todos podem correr bem. O segundo jogo, o The Gataway. Também um excelente jogo da Playstation 2. Isto está em português. Comprei na game por 5 euros. O jogo está completo. Tem o manual. Tem o mapa. E o CD está em bom estado. E fica aqui mais um jogo para a Playstation 2, para a minha coleção. Seguida. Dois jogos de Playstation 3. Isto foi uma troca que eu fiz com um rapaz no Facebook. Tenho o MAG. Massive Action Game. Que é um jogo exclusivo de Playstation 3. É um jogo só para jogar online. Eu já o joguei há cerca de 10 anos atrás. E assim, este é um jogo... Eu gostei do jogo. Só que o jogo tem capacidade para 256 jogadores online. O início é um bocado confuso. Porque tinha lá vários modos de jogo. E que eu dava para jogar tipo 64 pessoas no mapa. Depois de 128 e 256. Quando nós jogávamos 256 jogadores. O modo de fazer spawn é um bocado diferente dos jogos que estamos habituados. Então o que eu estava a dizer é sempre spawn de 10 em 10 segundos. Ou de 20 em 20 segundos já não me recordo bem. E quando vocês fazem spawn. Ao mesmo tempo que vocês fazem para aí 30 ou 40 jogadores ao mesmo tempo. Então aquilo parece um ninho da rapaz. É pessoal a correr por todo lado. Uma confusão de todo lado. É assim... É um bocado confuso quando jogávamos com 256 jogadores online. Mas o jogo é... É só online e é... É muito bom. Só que o maior problema é mesmo esse. É muita gente. E por vezes isso torna-se um bocado confuso. Ah, peço desculpa. O jogo tem manual. Está completo. Está em excelente estado. E o outro jogo. Porque é o Resident Evil 5. Também já joguei há uns anos atrás. Apesar de não ter nada a ver com os Resident Evil da Playstation. Acho que está aqui um bom jogo de a ação. Tem manual. Está em excelente estado. E esses dois jogos. Troquei pelo Dark Souls. Eu tinha o Dark Souls. A pessoa normal. Como já vos tinha dito no... No outro vídeo. E troquei o Dark Souls por esses dois jogos. Com um user. No Facebook. Com um user com um rapaz. Que não tem nenhum grupo. No Facebook. Que já agora quem quiser é a Comunidade Gamer Portuguesa. Acho que é assim que se chama. Se procurarem no Facebook. Isto é para falar de jogos. Depois temos a Loja Gamer Online. Eu acho que é assim uma coisa. Mas peço desculpa. Agora não me recordar o nome. Mas depois podem perguntar no vídeo. Que eu deixo-vos o link. De seguida. Foram as maiores compras que eu fiz. A todos os jogos Playstation 1. E vamos começar. Pelo No Fear Downhill Viking. Que é um jogo de Downhill. Como o nome indica. É um jogo... Eu gostei. Eu estive na Playstation 1. Quando era mais novo. Gostei do jogo. Aquilo tinha torneios. Tão de final. Quase de final. Meio de final. E até ao final. E éramos sempre um 4 a 1. E o jogo está completo. Em manual. O CD está em excelentes condições. Não me lembro bem do preço. Mas isto o comprei no Ebay. Por cerca de 6 euros. 6 ou 7 euros. Mas não me recordo bem. Mas está em excelente estado. No Ebay. De seguida. Trago-vos. 3 jogos. Da... Da mesma série. Por acaso está aqui a passar. Aqui ao meu lado. Que é o Wipeout. Vamos começar pelo primeiro Wipeout. Isto também foi no Ebay. Isto foi o primeiro Wipeout que saiu. E o jogo está... O jogo está em excelentes condições. O manual está em algum estado. A caixa também. Mas eu já vos vou dizer o que é que me aconteceu com este jogo. Eu acho que foi este. Sim, foi este. O CD também está em excelentes condições. Eu comprei este jogo no Ebay. Também foi por cerca de 8 euros. Mas eu quando eu vi a fotografia e vi a descrição e dizia que o jogo estava em bom estado. Mas quando chegou cá, não era esta a capa que vinha. Nem sequer tinha o selo. Era uma capa... Não tinha selo. Tinha aqui um autoclante a dizer qual era a banda sonora. E aquela que estava toda a partida. Estava a partida aqui. Estava a partida por trás. E eu mandei um e-mail ao user. A dizer que não era aquele que estava na descrição. Nem era aquele jogo que estava na fotografia. E ele enviou-me uma caixa. Que por acaso chegou hoje. E a caixa por acaso está em excelente estado. E já estive a trocar. Aqui está ele. Em excelente estado. Mais um para a coleção. Wipeout. Um dos meus jogos preferidos ao Playstation 1. Aqui está ele. Primeiro Wipeout. Depois temos... Wipeout 2097. Também no e-bay. Mas isto foi outro user. Cerca de 8 ou 9 euros. Não me recordo bem. E o jogo também está em excelentes condições. Tem o manual. O cidadão está aqui porque meti na Playstation. Para... Para dar aqui mais um ambiente. A este espaço. O manual está em excelentes condições. E a caixa também. O disco também. O jogo funciona. No e-bay. E aí destacar que aqui à frente tem um autoclante. Com a banda sonora. Não tem o símbolo da Sony. Não me recordo se os jogos antigos todos traziam. Mas aqui tem a banda sonora. E inclui uma das minhas bandas preferidas. Que são os Prodigy. Também tem Chemical Brothers. Tem... Que falou que tem Underworld. Mas de salientar os Prodigy. A música que está no jogo é Firestarter. Pronto. E é isso. E agora. Mais um hype out. O hype out 3. Este foi o primeiro hype out que eu joguei. Depois é que joguei os outros. Quando era mais novo. Também comprei no e-bay. Por cerca de 8 euros. O manual. O manual está aqui um bocado raspado. Mas o resto está em condições. E o CD também está em excelentes condições. Isto como eu disse. Cerca de 8 ou 9 euros no e-bay. E agora vou-vos mostrar mais dois jogos de Playstation 1. Que para mim. É o melhor jogo de sempre. Que eu joguei até hoje. E já joguei muita coisa. Mas primeiro vou-vos mostrar. Um que saiu depois. Que é o Metal Gear Solid Special Missions. Ora bem. Este jogo. É com o Ninja. O Gray Fox. Para quem jogou o Metal Gear Solid. Sabe de quem estou a falar. Comprei isto no e-bay. Comprei este. E o próximo jogo. Que vou mostrar os dois juntos. Por 25 euros. Com o Muser. Só que a pena. Este jogo não vem com manual. Só traz o jogo. Mas não tem manual. Já sabia que não trazia manual. Mas os dois por 25 euros. Achei um excelente preço. É uma daquelas caixas. É uma daquelas caixas. Que dá para ter vários CDs. Mas este jogo é só constituído por um CD. Mas para jogar. Este jogo precisamos do Metal Gear Solid. O original. Porque ao meter este jogo na consola. Ele vai nos pedir para inserir um CD. Do Metal Gear Solid. Só depois é que podemos jogar isto. A caixa está em monstrat. Está aqui um bocado instalada. Mas o CD tem excelentes condições. E o jogo basicamente são missões. São missões de... Que bom não entrar a 10 segundos a 1 minuto. Tudo depende das nossas capacidades. Mas recomendo a toda a gente. Todas as fases da Metal Gear Solid. Não tem história. Isto são só missões. Mas... Isto tem cerca de 300 missões. E é muito bom. Muito bom. O outro jogo. Minha sequência do Metal Gear Solid. Desculpa que eu... Acho que vou espirrar. Peço desculpa. Metal Gear Solid. E este sim. É o melhor jogo. Que eu joguei em toda a minha vida. Peço desculpa. Pessoal. Que eu estou um bocado constipado. Gostava de dizer. Este é o melhor jogo que eu joguei até hoje. Isto... É uma relíquia este jogo. Na altura em que saiu. Acho que estava muito à frente. De todos os jogos que havia na altura. Porque o jogo é... Requer... É... Eu acho que o Iviu Kojima. É uma pessoa muito inteligente. E fazer um jogo destes naquela altura. Em 1898. 98, 99. Fazer um jogo com esta categoria. É... Qualquer coisa de... De fantástico. Eles comprei o... Este e o... Como já disse o Metal Gear Solid Special Minions. Me enxemos os dois por 25 euros. Este está completo. Os dois CDs, claro. O manual. Que está em excelente estado. E aqui... Temos... A demo do Silent Hill. Que também é um grande jogo da... Da Playstation 1. Feito pela Konami. O outro CD. E aqui uns panfletos. Que eu sempre achei piada. Isto é tipo... Publicidade de outros jogos da Konami. Aqui um póster do Silent Hill. E mais uns papéisitos. Sempre achei piada. Estes papéis que traziam sempre nos jogos antigos. E este jogo tem... Como eu repito... É o meu jogo preferido. Porque... É muito inteligente. Tem um... Por exemplo... Só para mostrar assim um exemplo. Tem um boss no jogo. Não vos vou dizer qual é. Porque... Nem toda a gente ainda jogou Metal Gear Solid. Infelizmente, não é? Tem um boss no jogo. Que ele tem a capacidade de ler a mente da personagem. Do Solid Snake. E como é que nós derrotamos esse boss? Há várias maneiras. Uma das maneiras... Era tirar o cartão de memória. Da Playstation. E lá nos conseguia ler a mente. E derrotávamos o boss. Outra maneira era... Trocar os comandos. Tirar o comando da... Da porta 1. Da Playstation. E meter na porta 2. E lá nos conseguia ler a mente. E assim o derrotávamos. É um jogo fantástico. Eu estou só a dar esse exemplo. Mas existiam vários exemplos. Que eu agora não me recordo. Porque eu já joguei o jogo. Há muitos anos atrás. Porque eu estou a jogá-la novamente. É um jogo... Fantástico. Como uma das partes que temos que passar. Por uma porta que... Sabíamos que tinha infravermelhos. E quem não tivesse os óculos para ver infravermelhos. Tínhamos que encontrar-os. Esses óculos. Eu por acaso sabia onde é que eles estavam. Mas quem não soubesse disso. O Solid Snake é fumador. Então bastava começarmos a fumar. Nós não. Não jogamos. E vimos os infravermelhos. E conseguíamos passar. Sabem eu terem umas ideias da... Genialidade do vídeo que ele gima. E é tudo. Aqui estão os jogos todos. Ah. Estava-me esquecido no jogo. E eu queria mostrar-lhe no início. Mas agora vou ter que mostrar no fim. Ora bem. Então já vamos falados. Dos jogos da PlayStation 1. Já vos falei dos preços. Agora um jogo que estava-me aqui a esquecer. Da Dreamcast. Metropolis Street Racer. Isto foi um dos melhores jogos de carros que eu já vi na altura. O jogo tem um sistema noturno e diurno. Em que... Como é que eu o hei de dizer? Existem três cidades no jogo. Que é Londres, São Francisco e Tóquio. E assim como o Dreamcast tinha um relógio interno. Posso-o pôr aqui um bocadinho mais alto porque está a dar a Firestarter dos Prodigy. E continuando. Tinha relógio interno no Dreamcast. E... E consequente a hora local. Por exemplo, Londres tinha a mesma hora de... Que Lisboa, que Portugal, não é? É a mesma hora. E então, ou seja, se jogássemos às quatro da tarde. Em Londres era um quatro da tarde. Mas se fôssemos jogar em São Francisco. Que são umas horas antes. Tínhamos o... Jogávamos com a hora de lá. Se fôssemos jogar em Tóquio. A resta hora deve ser de noite. Não sei. Mas deve ser. Era de noite lá. Então era isso que eu adorava no jogo. Porque... Porque eu adorava jogar de noite. Então esperava. Para que naquelas cidades ficasse noite para ir lá jogar. E era fantástico. O jogo tem carros de... Com marcas reais. Tinha... Tinha a Audi, tinha a Peugeot. Um jogo que me lembro que tinha... Em vez de ser a Opel, tinha a Vauxhall. Acho que é assim que se chama. Eu... Eu mandei o jogo. O jogo era fantástico. Tinha uma jogabilidade muito boa. É um jogo arcade. Mas era muito fantástico. Eu comprei este jogo novo. Selado. No Ebay. Por cerca de 7 euros. 7 a 8 euros. Já não me recordo. E o jogo vinha selado. O jogo está fantástico. Pode ver que está novo. Ainda tem o manual que é enorme. E é selado. E até fiquei um bocado surpreendido por ainda haverem jogos selados à venda para a Dreamcast. E no Ebay existem muitos deles. E o Dreamcast é um dos que existe muito. E pronto. Acho que estamos falados. Como já vos disse. É um jogo fantástico. Mas quem tiver Dreamcast aproveite que ainda consegue arranjar este jogo muito barato e selado no Ebay. E aqui o jogo. E pronto. Acho que já vos mostrei tudo. Acho que não me esqueci de nenhum jogo. Exatamente. Mostrei-vos as consolas. Dreamcast. Playstation 1. O jogo PSP. O Gran Turismo. Jogos Playstation 2 de The Gateway. O Lord of the Rings. Jogos Playstation 3. O Mag. O Resident Evil 5. Dreamcast de Motorola Street Racer. E Playstation 1 no Fear Downhill Mountain Biking. Wipeout. Wipeout 2097. Wipeout 3. Metal Gear Solid Special Missions. E o Metal Gear Solid. A pérola dos videojogos. Feito pela mente mais brilhante dos videojogos e de Orojima. Pronto. E é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem. Se quiserem podem ver na descrição do vídeo. A minha página pessoal do Facebook. Quando eu recebo as minhas aquisições. Posto sempre lá uma foto. Podem passar por lá. Meter um gosto na minha página. Para verem o que é que eu tenho recebido. E se quiserem podem deixar comentários no video. Fazer alguma pergunta. Sobre sites. Sobre lojas. Ou sobre os jogos que eu recebi. Alguma dúvida. E eu tento vos responder. Sobre como perguntarem. Dentro dos possíveis que eu possa saber. Espero que não vos tenham chateado muito. E esperem pelo próximo video. Que cerca de daqui a um mesito. Ele deve estar online com mais aquisições. Ok? Fiquem bem e obrigado.